Olá, amigos do YouTube, eu sou Glauco Werneck e no PDF de hoje vou tratar com vocês o seguinte tema, o que é o feriado 9 de julho? Responder a essa questão é simples, porém você vai perceber que, além de interessante, é muito importante que você compreenda os motivos desse feriado. Então, eu quero começar aqui fazendo aquela provocação básica, você sabe o que é o feriado 9 de julho? Tenta responder aí na sua cabeça, e se você está em uma roda de amigos, se você está no seu ambiente de trabalho, alguém te pergunta, um familiar seu, conforme o feriado vai se aproximando, que feriado é esse? As pessoas começam a se perguntar, ah, é o feriado 9 de julho, uns nem sabem, outros sabem apenas o nome do feriado, você sabe qual é o nome do feriado 9 de julho? Então, se você não sabe essas questões, assista esse vídeo até o final e aí você vai compreender. Mas antes disso, eu quero aqui abrir um parênteses, quero reforçar que vou postar vídeos toda semana contendo questões pontuais de política, direito e filosofia, questões que você, às vezes, não compreende muito bem ou quando compreende tem alguma dificuldade de se expressar. Então, a ideia aqui, a ideia pela qual eu decidi iniciar esses vídeos, é justamente ajudar a desenvolver o senso crítico, ajudar a lidar com essas questões pontuais. Ok, agora voltando à questão inicial, eu quero começar primeiramente falando o nome do feriado. O nome do feriado é Revolução Constitucionalista de 1932. Esse é o nome mais utilizado. Mas para você começar a compreender o que é, eu preciso primeiramente fazer uma rápida revisão histórica. Então, o importante aqui é o ano de 1930, o ano em que Getúlio Vargas, ele toma o poder, ele nomeia interventores para cada estado, fecha o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as Câmaras Municipais e passa a presidir através de decretos. Então, você tem aqui claramente um estado autocrático e também um estado unitário, porque a federação fica um pouco enfraquecida a partir desse momento. Além disso, ele revoga a Constituição Ora Vigente de 1891 e promete ao povo brasileiro uma nova Constituição. Então, a partir daqui você já começa a compreender o nome do feriado. Ocorre que o tempo passa e o povo do estado de São Paulo, com o apoio de outros estados, começa a cobrar das forças federais, começa a cobrar do governo Getúlio Vargas, essa Constituição, que não vem. Aí você começa a ter levantes pelo país, movimentos estudantis, até que no dia 23 de maio, a polícia, auxiliada pelas tropas do Getúlio Vargas, mata quatro estudantes, que você com certeza conhece, pela síndrome MMDC. Então, essas são as iniciais dos nomes dos estudantes que foram mortos. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Aí você tem também um quinto elemento que foi adicionado ao longo da história. Mas o fato que importa aqui é que a morte desses quatro estudantes, ela foi o estopim, foi a gota d'água que eclodisse esse conflito armado. Então, as forças públicas de São Paulo, elas vão enfrentar as forças públicas federais. Então, você tem um conflito armado. Nesse conflito, fisicamente, o Estado de São Paulo e os aliados perdem e o governo federal, Getúlio Vargas, vence. Mas também você pode entender que o Estado de São Paulo foi vitorioso, porque foi justamente através desse movimento que, no ano de 1974, aproximadamente dois anos depois, Getúlio Vargas promulgou uma nova Constituição. Então, esse é o grande motivo e a importância dessa data. Então, é um momento onde o Estado de São Paulo, ele consegue ali brigar pela Constituição, pelos direitos de poder eleger os deputados, os vereadores. Por isso, a importância desse feriado. Agora, eu quero tratar aqui de algumas questões interessantes, principalmente para você que é paulista e também paulistano, que conhece bem o município de São Paulo. Quando você vai da Zona Norte até a região central do município de São Paulo, pela Avenida Tiradentes, você encontra uma bifurcação. E aí, à sua esquerda, você tem a Avenida 23 de Maio e, à sua direita, você tem o acesso à Avenida 9 de Julho. Olha que coincidência! Então, a Avenida 23 de Maio, ela leva esse nome em homenagem à data em que morreram os estudantes, que foi a gota d'água para reclutir a Revolução Constitucionalista de 1932. E, à direita, você tem a Avenida 9 de Julho, que leva esse nome em homenagem aos soldados e às forças públicas de São Paulo que lutaram para conquistar a Constituição. É claro que ela chegou um pouquinho tarde, dois anos depois, mas essa é considerada a grande vitória. Há também quem diga que, nesse conflito armado, São Paulo tinha também a ideia de se separar do Brasil, né? Que era uma espécie de movimento de secessão. Mas isso são questões para historiadores, não é o tema aqui do nosso vídeo. Então, eu espero que você tenha gostado do assunto de hoje. O feriado está se aproximando. Então, agora você vai poder ter tempo para discutir com as pessoas. Quando você ouvir no seu ambiente de trabalho, que feriado é esse? Você já vai ter as informações e vai poder testar o seu conhecimento. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, inscreva-se no canal. Se você tiver sugestões, críticas, deixe embaixo nos comentários. Isso vai ser muito importante para a gente ir desenvolvendo com mais propriedade esse canal. Se quiser também deixar algum assunto que você gostaria que fosse abordado aqui, deixe lá também nos comentários. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!